Ai, cholo bundu, pôr-se de vela, sai que ele pôr-se Disclama, disclama, disclama Ei, biju, que te já que te dá khano, veche, babé, marco lá, veche, segulo, soto, né E o novas quick tan sati, ei, biju, que no mil lei Ei, biju, que se suma tru moja, vacha, não o desto corre balano, veche Ei, joan, no biju, que se resbave na, de que só ai moja no desce, de que vende Oi, não tu no capo, não tu no jama, apure, jachi, melá E o no ego abri, jachi, aquela Turum, turum, tong, tong, turum, turum, tong Oi, bhai, kii, bapa, rachi, adi, kai sojai, gujai, aneke, kothai, jachi, go D, aré, adi, adi, dhi, kothai, jachi, bo, go E, tu, melá, gurte, jachi, pous, melá, dhakar, aneke, ichi, chhe, ho, eche Oh, bapa, 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 pous, melá, gurte, jachi, arama, kai, bolo, nia, kai, kai, ghu, ressa Thiq, acha, bapa, thiq, acha Adi, dina, oi, rakam, kono, bapa, nui, go E, saiki, le, gurte, jachi, to, tai, boleni, saiki, le, ki, kore, nia, jabo, sva, bai Ano, ane, jabe, na, sab, saiki, le, ho, e, jabe, aam, na, triq, chepe, jabe Aré, na, didi, na, ho, beda, go Saiki, ke, ton, na, ka, pura, no, ha, che, benghe, jabe Kichi, ha, bera, na, aami, bolo, di, chijo, di, aam, ra, u, na, jai, tala, toma, ke, wami, pous, melá, gute, dite, 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 bona Re, bapa aré, bapa, ki, pha center habi ra raam re, acc Yediditi, chudu tumiya, hasini nadi jah These Não, 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 eu já não tenho nada, euesti que dar uma burra de lugar. Ai, mas que isso mais burra? Ai meu irmão, você acha que a burra de lugar? Não tira essa burra de lugar. Porque eu vou fazer uma burra de lugar. Muito bem, Deus te brinca. Eu gostaria de dar isso aqui. Vamos ver a você também. Vamos fazer uma barra de lugar pra ficar mais tarde. A few moments later... A few moments later...